Eu trabalho na escola de inglês IS Dubai, sou responsável pelo mercado brasileiro, sou eu que recebo os alunos aqui na escola, no primeiro dia de aula. Vou começar então apresentando sobre o destino. Bom, falando um pouquinho da escola IS Dubai, a gente inaugurou em 2016, é um destino novo perante os outros destinos de intercâmbio e é um destino que deu muito certo por todas as facilidades que Dubai proporciona. Então, quando a gente fala de por que a escola IS Dubai como destino de intercâmbio, primeiramente o processo do visto não precisa comprovar renda, não precisa comprovar extrato, é burocracia zero. Os únicos requisitos é o passaporte escaneado, 4x3x4, com fundo branco escaneado também, e a descrição da escola e o pagamento. Somente isso, o visto, quem solicita é a própria escola que solicita para a negação, ficando pronta por e-mail. Não é somente isso, o processo do visto, é muito fácil transferir o visto para cá. Oportunidade de emprego, o estudante tem permissão de trabalho enquanto estuda aqui em Dubai, em trabalhos temporários, e a qualquer momento, para aqueles que têm interesse de ficar aqui mais tempo e migrar para Dubai, pode receber uma oportunidade de emprego que a empresa, o empregador, vai oferecer um contrato de trabalho com vistos de trabalho. Então, tem grandes possibilidades de migrar para cá. Depois eu vou explicar mais as informações sobre trabalho, como funciona o mercado de trabalho aqui. Segurança. Dubai está entre as cidades mais seguras do mundo, aqui não tem assalto, não tem criminalidade, a gente anda tranquilamente na rua, ninguém vem abordar, pedir bolsa, celular, nada. Isso é muito bom. Excelente clima, é sol praticamente o ano inteiro, então é uma cidade praiana, então dá para aproveitar muito aqui os passeios, os pontos turísticos, um clima super agradável. O meio do ano aqui, o verão, é junho, julho e agosto. O verão é baixa temporada, no que reflete nas oportunidades de emprego. Tem, mas é menos do que em altas temporadas. Então, para quem tem interesse de estudo e trabalho, é bom chegar a partir de setembro. É de setembro, março, abril. E esse ano a gente vai ter a Expo aqui em Dubai, então a gente, a expectativa é que vai ter ainda mais oportunidades de emprego para receber todos os turistas e visitantes para esse evento. Outro ponto aqui positivo para escolher Dubai é a atmosfera cosmopolita. 85% da população que vive aqui em Dubai é estrangeiro, por conta disso é o inglês que predomina aqui para tudo. Então, muitos não sabem, né? Falaram, nossa, mas eu vou aprender, fazer um intercâmbio de inglês para aprender que língua? Árabe, né? Falaram, não, é inglês. O inglês é a língua que predomina aqui em Dubai. Então, aqui, as placas de trânsito é inglês, os comércios, shoppings, todo mundo fala inglês. As escolas são alfabetizadas em inglês, então o inglês é a língua que predomina aqui em Dubai. Vocês vão encontrar diferentes sotaques, porque são mais de 200 nacionalidades vivendo aqui em Dubai, mas isso é bom, porque o ouvido fica excelente para falar com qualquer nacionalidade. Quando a gente entra numa empresa, a gente não fala só com nativo, só com britânico, só com americano, a gente fala com gente do mundo inteiro, né? Um japonês, um italiano, então o ouvido fica excelente para falar com qualquer nacionalidade. Agora, falando um pouquinho mais sobre Dubai, né? Bom, Dubai faz parte dos sete Emirados Árabes, né? Então, quem vem para Dubai pode conhecer os outros Emirados, né? Que é Dubai, Abu Dhabi, Sarja, Fujiyara, Juman, então pode conhecer os outros Emirados. Dubai tem 3 milhões de habitantes, né? 200, mais de 200 nacionalidades diferentes aqui. 11 milhões de visitantes por ano, tem muitos turistas aqui para Dubai, né? Então, tem bastante área de hospitalidade para trabalhar, restaurantes, né? Depois a gente fala mais sobre isso. A população de Dubai, 85% é estrangeiro. Então, por conta disso, gente, é um lugar que eles dão oportunidades para quem é de fora, né? Diferentes de outros destinos de intercâmbio, que primeiro eles dão oportunidade para quem é local, depois, para quem é de fora, aqui é o contrário, não que é o contrário, é o contrário de locais, né? Então, eles precisam de gente para ocupar as áreas profissionais. Isso é bem legal. Então, é um lugar de oportunidades. Bom, o idioma, né? Como eu falei, embora seja um país árabe, 85% é estrangeiro, então é o inglês que predomina aqui. A religião, a religião do árabe é o islâmico, mas aqui também tem igreja católica, igreja evangélica, de morme, espiritismo, tem todas as igrejas aqui, caso vocês queiram frequentar as religiões aqui. Questão de roupa, pode trazer de tudo, é muito internacional, tem gente do mundo inteiro, vocês vão andar na rua, vocês vão encontrar gente de tudo que é jeito. Um latino com a roupa de latino, europeu com a roupa de europeu, um indiano com aquela roupa de indiano, um árabe com a roupa de árabe, então vai encontrar gente de tudo que é jeito. É um lugar muito internacional, também tem gente do mundo inteiro e encontra de tudo. Então tem aqui pessoas andando na rua com tatuagem, com piercing, na praia é biquíni, né? Então, podem trazer de tudo, senão vai se arrepender, vai ter que depois ir às compras aqui para comprar shorts, biquíni, né? Principalmente as mulheradas. Então, questões de roupa para trazer para todas as ocasiões. Roupas para dia a dia, roupa para sair à noite, roupa para a praia, né? Então, para todas as ocasiões, gente. Transporte público aqui em Dubai. Aqui tem metrô, tem trem, tem ônibus e tem uma balsa, né? O Perry. Funciona super bem, é um cartão touch que funciona para todos os transportes públicos, só encostar na catraca, na entrada e na saída, para contabilizar quantas as estações passaram. O clima, a gente já falou, né? Segurança. Agora, oportunidade de emprego. Um assunto bem importante, bem interessante, né? Bom, a escola, como que a escola auxilia os alunos na questão de trabalhos, né? Bom, a gente faz workshop com os alunos toda semana, toda quarta-feira, para falar como é o mercado de trabalho aqui, como elaborar um currículo, né? Passa todas as dicas, ensina a fazer o currículo nos modelos daqui de Dubai, as dicas de fazer vários currículos para aplicar para vagas determinadas, né? Então, por exemplo, vai aplicar para trabalhar na hospitalidade, como garçom, garçonete, então é bartender, host, é importante fazer um currículo voltado para isso, e se for aplicar também nas áreas conforme a formação acadêmica, fazer um mais profissional, com as experiências e tudo mais. Então, é bom sempre fazer mais de um tipo de currículo, né? Conforme ao perfil da vaga. E a gente também, além desses workshops, né? De ensinar a fazer currículo, preparação para uma entrevista, a gente faz também workshop de preparação para entrevista, que geralmente pergunto, que é interessante responder. E a gente tem um portal do estudante, né? Exclusivo para os estudantes da IES, e nesse portal consegue ver bastante informações de nota, falta, professores, consegue se registrar para as atividades, e a gente tem a parte de jobs. Então, a gente vai colocando as vagas de emprego, que a escola vai fazendo contato para falar dos alunos, vai colocando as vagas lá, os alunos vão se candidatando, e a escola vai fazendo a ponte de entrevista, né? Então, é um super suporte, né? Que a escola oferece. Então, além desses meios, o estudante também pode aplicar nos sites das empresas, o LinkedIn é um meio bastante utilizado aqui, entregar pessoalmente também, vale super a pena imprimir os currículos, entregar pessoalmente nos restaurantes, tem vários estudantes que conseguiram entrevista assim, entregando na hora, já começaram um bate-papo, já fizeram entrevista, né? Então, tem essas formas de buscar trabalho aqui. Deixa eu só abrir mais uma apresentação para a gente ir mais a fundo nesse assunto. Bom, e quais são os tipos de programa, né? Para vir com o visto de estudante com permissão de trabalho? Bom, então seriam para aqueles que contratam. A partir de oito semanas ou doze semanas de curso, já recebe o visto de estudante com permissão de trabalho de três meses, 90 dias, tá? E para quem contrata 20 semanas ou 24 semanas de curso, recebe o visto para seis meses, que é 180 dias. Na verdade, a gente aplica dois vistos de 90 dias. Aplica primeiro 90, quando estiver para vencer, a escola faz a extensão para mais 90 dias, mas o aluno não precisa se preocupar com essa extensão. Não dá entrada nenhuma, a escola faz essa extensão. Um processo super simples, tá? E aí vocês me perguntam, na ideia, e como que fica o pacote depois de seis meses? Eu quero ficar mais que seis meses em Dubai. Bom, gente, se precisar de mais visto de estudante, a gente pode aplicar um novo visto e não estender. A extensão pode ser realizada apenas uma vez. Então, para aqueles que contratam três meses, a gente estende por mais três meses. Agora, quem já contrata seis meses, a gente não consegue estender, mas consegue aplicar um novo. Para aplicar um novo, precisa estar fora do país, pode ir para qualquer destino, e aí a gente aplica, e aí volta e fica novamente mais três ou seis meses. No entanto, gente, nos primeiros seis meses aqui em Dubai, geralmente os estudantes conseguem trabalho com visto de trabalho. Então, não tem necessidade de sair para a gente aplicar o visto, né? E continuar com o status de estudante, porque se o estudante tem inglês e estiver disposto para trabalhar na área de hospitalidade, por exemplo, nos seis primeiros meses conseguem uma oportunidade de emprego com visto de trabalho. Bom, e como eu falei no início, buracância zero, os únicos requisitos é o passaporte escaneado, foto 3x4 com fundo branco escaneado, ficha de inscrição da escola e o pagamento. Somente isso é a própria escola que solicita o visto para a imigração. Então, não precisa dar encargem despachante, não precisa comprovar rentes, prato, fazer exame médico, nada. Os únicos requisitos são esses para o visto de estudante. Ele fica pronto em até quatro semanas, tá? Então, quem estiver planejando a viagem e quer embarcar logo, só escolher pelo menos um mês de antecedência para a gente correr aí com o processo do visto. O requisito, o único requisito é ter validade mínima de seis meses, o passaporte, né? Se tiver para vencer, tem que correr para renovar ou fazer um novo passaporte. Os valores já estão inclusos nos pacotes promocionais, mas só para vocês terem conhecimento do valor, o visto para 90 dias é 340 dólares e o visto para seis meses, 180 dias, é 680 dólares. Observação, o visto estudante, ele é uma entrada, uma saída. Então, para quem tem interesse de viajar para os países, na hora aqui de Dubai, que tem muitos países interessantes para visitar, é bom planejar essa viagem no final, no intercâmbio, porque o visto, ele tem uma entrada e uma saída, o nosso visto estudante. Então, se o estudante sair, quando ele voltar para Dubai, ele vai precisar aplicar um novo visto estudante, porque o visto, quando ele sai, perde a validade, tá? E o visto de estudante, ele não estende para a família, ele é individual, o visto de estudante aqui de Dubai. O país da IES. Bom, gente, e quais são os requisitos, né? Para entrar no mercado de trabalho aqui? Bom, como funciona, né? Vamos começar a falar de como funciona o mercado de trabalho, quais são os tipos de trabalho. Os trabalhos aqui em Dubai, eles são destinados conforme a nacionalidade. Então, aqui, Dubai, é muito diferente dos outros destinos de intercâmbio, né? Que estudante, ele pode trabalhar na linha de trás, como na limpeza, como pedreiro. Essas áreas aqui não tem para brasileiros. Para brasileiros, vai ser a partir de atendimento ao cliente. Então, a partir de garçom, a partir de garçonete, de hostel, bartender, barista, vendas, call center, a partir dessas áreas, né? Então, quando a gente fala de trabalhos nessas áreas, o principal requisito vai ser o inglês. Não precisa ser o inglês perfeito, mas precisa ser o inglês que consiga se apresentar numa entrevista, tirar o pedido do cliente, né? Ser simpático com o público, né? Dinâmico. Esses vão ser os principais requisitos para conseguir trabalhos nessas áreas. E para as áreas mais profissionais, conforme a formação acadêmica, vai exigir um inglês mais avançado, experiências, né? Um bom corrido, participar dos processos seletivos, né? E as vagas são mais concorridas, mas é possível. Para quem tem interesse em trabalhar na área profissional, conforme a formação, é importante trazer o diploma, realizar a tradução juramentada, depois reconhecer em relações exteriores e depois na Embaixada dos Emirados do Brasil. E aí já traz prontinho para poder atuar aqui na sua área. E aqui pode atuar em diferentes áreas, os nossos diplomas são válidos aqui, inclusive na área da saúde, pode trabalhar aqui também brasileiros. Só que na área da saúde tem que fazer um passo a mais do que esse que eu passei. Tem que entrar no site do governo, ver o passo a passo lá para fazer uma prova em inglês da sua área de saúde. Então é para tirar uma licença, né? Então, é simples, né? Os diplomas funcionam aqui. Isso é muito legal. Falando da moeda, gente, a moeda é um outro diferencial do destino, porque é muito parecido com um real, né? Então, um real e cinquenta centavos é um dirham. Então é bem parecido, não é um destino que vai multiplicar por cinco, por seis, né? Então, isso é muito bom. Daqui a pouco a gente fala sobre o custo de vida. Ah, vamos falar agora sobre o custo de vida. Bom, vamos falar sobre o custo de vida e depois eu vou falar sobre os salários. E aí vocês vão ver como comporta o custo de vida e os salários que os estudantes vão receber. E assim, Dubai tem muitos mitos, né? Tem uns mitos que é tudo ouro, que é tudo luxo, que é tudo muito caro para viver aqui. Mas não, gente. Tem, sim, as formas luxuosas de viver, mas também tem suas formas econômicas, né? De viver como estudante aqui. Então, por exemplo, a forma mais econômica vai ser viver em apartamentos compartilhados, né? E quando a gente pensa em destinos de intercâmbio, muitas pessoas até se surpreendem com os custos de vida aqui de Dubai, porque a gente está até mais barato que alguns destinos de intercâmbio, né? Então, por exemplo, quarto individual, mas num apartamento compartilhado, o estudante vai pagar a partir de 2.500 de RAS por mês, tá? Aqui de aluguel, com todas as contas inclusas. Se o quarto é duplo, a partir de 1.300 de RAS. E se o quarto é triplo ou quadro com em torno de 1.000 de RAS por mês. Isso com conta de água, luz, internet, ar-condicionado. A alimentação, o estudante vai gastar entre 600 a 800 de RAS por mês. Transporte, em torno de 300 de RAS por mês. Então, considerando esses gastos, o estudante gasta uma média a partir de 2.500 de RAS por mês para se manter aqui em Dubai, tá? Então, quando vocês pensam, ah, Dana, quanto eu preciso levar para os três primeiros meses para me manter de segurança, né? Porque caso eu não conseguir trabalho, já salvo esse dinheiro, né? Mas de segurança, é interessante trazer em torno de 2.500 dólares para três meses. Esse valor é o suficiente para se manter considerando vivendo em apartamentos compartilhados, né? Porque se quiser um quarto, um estúdio para não compartilhar com ninguém, aí o valor vai sair mais caro. O valor do estúdio, só para vocês terem uma ideia, em torno de 4.500, 5.000 de RAS por mês. E quais são os tipos de trabalho, gente? Os trabalhos de maior demanda aqui para os nossos alunos são aqueles relacionados a hotéis, cafés, né? Posições como garções, garçom, garçonete, bartender, barista, recepcionista, o passador de comida. Então, essas são as áreas que são mais rápidas, que mais aparecem de oportunidades para os nossos estudantes. Aqui algumas dicas, né? Que a gente fala, que é bem importante já começar os estudos, né? Baixar aplicativo de curso de inglês. Se conseguir investir no inglês antes de vir para fortalecer uma base, a melhor coisa que faz para chegar aqui e já conseguir participar das entrevistas, né? Nós temos todos os níveis do inglês geral, né? Temos inglês para iniciantes, mas para quem tem interesse de estudo e trabalho, para não ficar aqui no início se dedicando aos estudos para conseguir criar um nível de diálogo, se conseguir estudar no Brasil e já chegar com nível de diálogo aqui, melhor, para conseguir oportunidades de emprego mais rápido. E, bom, já preparar o currículo em inglês para já, por mais que aqui no workshop vá ensinar a fazer modelos aqui, mas já começa um currículo aí no Brasil e traz ele em inglês para já deixar ele mais ou menos pronto. O LinkedIn, né? Já atualizar o LinkedIn para inglês, colocar a localização em mirados árabes, né? Fazer uma lista de empresas que vocês têm interesse de trabalhar, para se organizar aqui para buscar oportunidade nelas. E aqui em Dubai, quando eles publicam walking interview, é quando eles... É um dia de entrevista, então é só chegar no endereço que eles vão estar fazendo entrevista o dia todo, né? Então, são algumas dicas. Agora vamos falar sobre os salários, né? E aí a gente faz aquela pontinha rápida do custo de vida e o salário. Bom, sobre salário mínimo aqui em Dubai, não tem, não tem salário mínimo, salários dependem do tipo de trabalho da empresa e são livres de impostos, então não tem imposto de renda aqui, gente. O salário que é combinado é aquele valor que vai receber e mais gorjetas, tá? Então, por exemplo, trabalhar na área de hospitalidade, como um garçom, um garçonete, o salário vai ser em torno de 2.500 a 3.000 dirhams. Então, quando a gente falou lá do custo de vida mínimo de 2.500 dirhams, então dá pra ver que é possível, né? Com essas oportunidades se manter, né? E, geralmente, nessa faixa salarial, geralmente, eles dão acomodação e transporte e uma refeição, um salário livre. Quando eles não dão acomodação, o salário vai ser entre 4, 6.000 dirhams. Vendas, em torno de 3,5 a 6.000 dirhams. Barista, em torno de 3,5 a 4.000 dirhams. Hostel, bartender, em torno de 5.000 dirhams, né? E se for trabalhar com eventos, promoter, numa feira, vai ser em torno de 50, 90 dirhams por hora. Então, os outros salários são mensais e quando é evento, coisa de dia, semanas, é por hora. Então, os salários é possível, sim, comportar o custo de vida aqui. Isso, trabalhos na hospitalidade, né? E quando a gente fala de trabalhos em áreas mais qualificadas, Conforme a formação acadêmica, aí os salários são bem remunerados, né? É muito interessante. A gente tem uma empresa de recrutamento que chama Reis, tá aqui no finalzinho o link, né? Pra acessar esse relatório. Eles fazem um relatório, uma pesquisa de salários aqui, todo ano eles atualizam. E é bem interessante, nessa pesquisa, eles colocam salários por área, né? Então, área de engenharia, área de arquitetura, marketing, TI, administração, né? Vendas. E aí, vocês conseguem ver o valor média, né? A média, o valor mínimo e máximo, né? Aqui eu separei alguns que vocês podem ver. Aqui, ó. Na área de marketing, por exemplo, um assistente de marketing, ele vai receber entre 10 a 18 mil, uma média de 15 mil de RAS. Vamos ver aqui. Área de TI. Então, os salários são bem qualificados, né? Mas, vale ressaltar que vai precisar estar com o inglês avançado, ter um bom currículo, experiências. Então, eu vejo que quem é recém-formado tem mais dificuldade para conseguir emprego aqui, eles pedem sempre mais com experiências, né? Então, é mais concorrido, né? Para trabalhar na sua área profissional. Mas, traçar estratégia, né? E persistir para dar certo. e aqui tem grandes empresas multinacionais, né? Tem empresa como IBM, HP, a Oracle, a Nestlé, a Siemens, a Ford, até a PR Foods tem aqui, a Nestlé. Então, tem muitas empresas instaladas aqui em Dubai. Então, é um lugar de bastante oportunidades, né? Eu vou agora voltar para outra apresentação. Aqui. Bom, gente, só falando um pouquinho mais agora, voltando ao assunto aqui do clima, só para vocês saberem, né? Como funciona o clima aqui em Dubai. Dubai é uma cidade construída no deserto, né? Então, quase nem chove aqui em Dubai, dá para contar nos dedos os dias que chove. E, assim, é muito gostoso o clima aqui, né? A gente tem o inverno aqui também. O inverno é dezembro, janeiro e fevereiro, mas é um inverno tranquilo. Vocês podem ver aqui a temperatura média, né? A temperatura mínima do inverno vai ser uns 14 graus, então, tem que trazer roupa de frio também. E o verão, temperatura média aí de 41, 42 graus, né? Que é julho, julho e agosto, mas tem dia que a sensação térmica vai ser mais alta do que isso, né? Então, é bem quente o verão. Mas é só três meses de extremo calor e o resto do ano é temperatura maravilhosa. E no período do verão, gente, a gente passa o verão bem no sóculo, porque aqui tem ar-condicionado em tudo, tudo é climatizado. Até o ponto de ônibus é uma casinha de vidro que tem ar-condicionado, tá? Bom, aqui é um comparativo que a gente fez em relação ao custo de vida, né? Em relação a alguns países, né? Então, Dubai tá até mais barato que muitos destinos de intercâmbio. Bom, aqui em Dubai tem muitas universidades, né? Pra quem tem interesse também de fazer uma universidade, a gente tem o preparatório do exame ELTS, né? Que precisa pra ingressar nas universidades. Tem universidades aqui do mundo inteiro, de várias nacionalidades, universidade britânica, americana, na Austrália, tem muitas. A gente tem parceria com a britânica Middle Six, tem 20% de desconto pros estudantes que vão estudar lá. Falando agora das atrações em Dubai, Dubai, né? Como eu falei, é muito conhecido como um país turístico, né? Mais ainda do que como intercâmbio. Tem muita coisa pra fazer aqui em Dubai, né? Desde das praias, praias públicas, praias com beach club, que tem sina, DJ, serviço de bar, tem bares, tem pubs, tem baladas, passeios de barco, passeios de iate, tem o maior shopping do mundo, que é o Dubai Mall. Na frente do Dubai Mall tem um show da fonte, né? Que é um show das águas, da dança das águas, é lindo, lindo, lindo. Tem o Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo. Tem o Dubai Frame, né? Que é tudo aberto pra subir, ver a vista incrível de cima. Tem o Burj Al Arab, que é um hotel de sete estrelas, que é tudo de ouro dentro, tem um hotel pra visitar. Tem o Ski Dubai, que é o maior parque indoor do mundo de esqui. Tem o Motion Gage, tem o parque da Ferrari. Tem o passeio no deserto, né? Que é muito interessante fazer. É inesquecível, né? Fazer o passeio no deserto. Passeio nas dunas com carro 4x4. Depois tem um jantar com comida típica, dança típica. Passeio de camelo, tatuagem de rena. É muito legal esse passeio. Então, Dubai tem muitos passeios pra todos os gostos, desde quem é mais calmo, curte um parque, fazer uma caminhada. Passeio, né? Tem de tudo, gente. Zoológico, tem tudo aqui. Pra todos os gostos. Até os mais badalados, né? Muita balada, bares, pubs. Tem de tudo. Entretenimentos, né? Tem o La Perle aqui, como se fosse o Circo de Soler. Tem muita, muita coisa bacana aqui pra conhecer. E sobre a escola. A escola, né? Vou mostrar aqui um vídeo da escola. A escola é linda, tem instalações modernas, tem luz interativa. Deixa eu abrir aqui um vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês. Aqui. Tchau. 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 Obrigado. Linda, né? Então, a escola é linda, tem loja interativa, tem biblioteca, tem computadores para os alunos usarem, tem as cafeterias. Na cafeteria, as meninas, elas preparam café da manhã, almoço, um preço super acessível para os estudantes, né? E quem quiser trazer também de casa a comida, tem micro-ondas para usar. E quando a gente fala de por que escolher a IS Dubai como escola de intercâmbio, a gente fala, né? Que é a excelente qualidade acadêmica, os professores, eles são todos nativos da língua inglesa, são certificados, são experientes, professores britânicos, americanos, escoceses, irlandês, todos com certificação para dar aula, né? certificação delta, celta, estudantes do mundo inteiro, então vai interagir com estudantes do mundo inteiro, não vai ter concentração de uma nacionalidade, vai ter gente do mundo inteiro aqui, várias nacionalidades. Instalações modernas, né? Como eu falei, loja interativa. E aqui do lado da apresentação, eu coloquei aqui a pontuação que os estudantes deixam de feedback sobre a escola, e a pontuação é sempre alta, né? Então, a gente tem um feedback muito positivo da escola, o pessoal vem para cá, se encanta, a gente tem feedback de estudantes que já vieram de outros destinos, vem para cá e fala, nossa, Daiana, a comparação, assim, é, a IS é sensacional, questões de estrutura, professores, as aulas dinâmicas, descontraídas, né? Então, é uma preocupação, assim, cuidado que a gente tem com os estudantes, né? Fora a política de portas abertas, a gente está sempre à disposição para atendê-los, a gente tem uma pessoa responsável para cada país, né? Na sua própria língua, eu fico responsável pelos países que falam português, a gente tem uma outra pessoa responsável pelos países que falam espanhol, outro japonês, russo, né? E assim vai. Então, isso é bem bacana para os estudantes se sentirem acolhidos aqui, né? Amparados. A escola fica muito bem localizada aqui em Dubai, fica em Jumeira Lake Towers, atravessando a passarela do metrô, a gente chega na região de Dubai Marina, região é linda, vários iates parados, de lá que saem os passeios de barco, e depois, andando um pouquinho mais para frente, tem a praia do DBR, então é uma região que dá para fazer tudo andando, uma ótima localização, um quarto do metrô, um quarto de várias atrações, né? Aqui as nacionalidades dos estudantes, os professores, né? Como eu comentei, todos nativos, qualificados, aqui alguns deles, né? Como exemplo. E o que a gente oferece, né? De cursos na escola. Nós temos todos os níveis do inglês geral, desde iniciante até o avançado, temos também o preparatório do exame AELTS, temos aulas de conversa, de pronunciação, e inglês para negócios. E a gente também está lançando cursos profissionalizantes, né? De empreendedorismo e marketing digital. Aqui a sala de aula, né? Como vocês viram no vídeo. Vestido em lounge. E como que funcionam as avaliações, né? A cada duas semanas tem prova na escola, para perguntar o conhecimento da sala, e a gente tem a middle test e a final test. Para passar de nivelamento, precisa tirar 80% para cima para passar. E só para vocês terem uma ideia de quanto tempo dura cada nível. No inglês geral, cada nível tem duração de 12 semanas no semi-intensivo. E no intensivo, que a gente tem curso semi-intensivo e intensivo, o intensivo faz na metade do tempo, faz em seis semanas cada nível, tá, gente? Só para vocês saberem quanto tempo fechar, para pensar, né? Que nível vou chegar se eu fechar tanto tempo, né? Então é importante saber quanto tempo é cada nivelamento. E aqui falando um pouquinho, ainda só ressaltando, né? Questões do visto, né? Como a gente falou anteriormente, super fácil, sem burocracia nenhuma, né? A própria escola solicita o visto para o visto do estudante, para programas de estudo e trabalho. E para quem não tem interesse de trabalhar aqui em Dubai, para aqueles que têm interesse de vir para estudar e turistar por aqui, não precisa de visto. Brasileiros podem vir com um passaporte apenas, né? Então brasileiros podem ficar aqui até 90 dias como turista, só apresentando passaporte. Isso o nome caracteriza como visa on arrival, só apresentar no embarque. E quando chegar aqui. Agora falando sobre acomodação estudantil. Bom, nós temos parceria com duas acomodações estudantis, que é a Uninest e a Meliase. O estudante, ele fica muito bem instalado nas duas acomodações. Tem academia, tem piscina, tem sala de jogos, tem sala de estudos, tem quarto duplo, tem quarto individual. Geralmente a gente coloca nos pacotes o quarto duplo, para quem quiser mudar para o quarto individual, só alterar o valor de quarto individual. e vou mostrar também um vídeo para vocês, vocês vão ficar encantados. Sua acomodação é muito linda. Tchau. 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 Lindo da acomodação, né? Então, o estudante, ele chega, não vai ter surpresa, ele vai ficar muito bem instalado, tem toda essa estrutura, tem que ter cinema, a sala de jogos dela é incrível, e tem transfer de volta todos os dias, tá? Inclusive, de uma semana, tem transfer para ir aos shoppings, tá? E, assim, a gente coloca, geralmente, as duas primeiras semanas de acomodação estudantil, porque é o tempo do estudante chegar em Dubai, conhecer e decidir se ele quer estender mais tempo na acomodação ou mudar. Geralmente, os estudantes mudam por conta da distância, ela fica a 45 minutos de distância, só apesar de ter transfer disponível, para não ficar dependendo dos horários dos transfer, os estudantes depois mudam para a partir da escola, é tranquilo para buscar apartamentos depois, tem até um site que chama Dubizel, o estudante, ele acessa, tem as fotos do apartamento, contato do corretor, e aí a agenda visita, gostou, faz pagamento mensal. Então, é bem tranquilo, tem o Dubizel, tem o Airbnb, ou depois dá para buscar apartamentos aqui para alugar, compartilhados ou individual, né? O que for, né? Bom, tá bem no bolso. E, assim, super recomendo ficar na acomodação estudantil nas duas primeiras semanas, porque é um tempo que vai conseguir visitar esses outros apartamentos pessoalmente, né? Então, não é legal fechar a distância, né? É legal visitar, ver quem está morando, as suas unidades, se é regrinha, se é limpinho, né? Que, às vezes, tem o pessoal bagunceiro, então é bom visitar pessoalmente, né? E, bom, os programas sociais. A escola faz uma atividade por semana com os alunos para visitar os pontos turísticos, né? Uma forma de interagir com os alunos, fazer novas amizades e conhecer Dubai, né? E tem muitas coisas, né? Como eu falei aqui, para visitar. Então, a gente está sempre promovendo as excursões, as atividades com os alunos. E a gente, como eu falei lá na... Que a gente tem o portal do estudante, né? O estudante, ele pode estar tanto pelo aplicativo ou no próprio site, o portal. E... Então, tem bastante informações bacanas nesse portal do estudante, com notas, faltas, sala de aula, registrar para os passeios, jobs, né? As oportunidades de emprego. Então, esse é bem bacana. E é isso, gente. E a gente está com as nossas ofertas, né? Promocionais até o mês de abril. E os pacotes, eles estão bem completinhos. Tem matrícula, tem as semanas receptivas de curso, tem as duas primeiras semanas de acomodação, tem o transfer do aeroporto para acomodação. Fiquem tranquilos com o horário de chegada, porque o motorista vai buscar no horário agendado, 24 horas. Tem o transfer da acomodação para a escola todos os dias, inclusive de final de semana. o visto de estudante para programas acima de oito semanas, né? O visto de estudante com promissão de trabalho e materiais de estudo. Então, está bem completinho o pacote, né? Só escolher a data, ver passagem e partir Dubai. E é isso, gente. Sim, exatamente. Logo que chegou em Dubai, já tem permissão. Se você vier com o visto de estudante, já tem permissão de trabalhar em trabalhos aqui em temporários com o nosso visto de estudante. Só o único requisito vai ser o seu inglês, né? Que precisa de inglês para conseguir passar nas entrevistas, porque todas as oportunidades vai exigir o inglês. Sim. Sim. O Rodrigo perguntou, após o estudante conseguir a vaga de trabalho, é feita uma alteração mantendo apenas o visto de trabalho ou permanece visto de estudo com permissão de trabalho? Tá. O visto de estudo com permissão de trabalho quando é trabalho temporário. Só que se for um trabalho que a empresa já vai querer contratar o estudante, aí a empresa vai trocar o visto dele de estudante para visto de trabalho. Então, vai ter esses dois tipos de trabalho. E não tem problema continuar estudando, né? Não tem problema também continuar estudando. E aí a própria empresa que vai arcar com as despesas para contratar ele, caso queira contratar um contrato aí de... Os contratos aqui em Dubai, gente, eles têm um tempo determinado, diferente do Brasil, quando a gente é contratado em uma empresa, não tem um tempo certo de ter terminado. Então, aqui os contratos são de dois anos e renováveis a cada dois anos. Então, às vezes o pessoal assusta, nossa, mas eu não quero ficar dois anos nessa vaga, né? Mas, gente, é só um contrato padrão que existe aqui, não precisa ficar os dois anos, conseguir um emprego melhor, troca, vai trocando, né? O ideal é que não troque tão rápido, né? Se é contratado em um mês e já trocar, não é legal. Mas ficou, sei lá, oito meses, seis meses, um ano, já é o suficiente, pode ir buscando oportunidades melhores, né? Legal. Dai, a Célia perguntou, quem tem cidadania italiana muda alguma coisa? Sim. Se você tiver cidadania, o passaporte italiano, é melhor vir com passaporte italiano. Os brasileiros são muito bem vistos aqui, eles tratam a gente super bem, fala que brasileiro já começa a falar de futebol, né? Conversar, tirar as dúvidas, né? Do Brasil. Em questões de emprego, a gente está bem também na pirâmide, em questões de nacionalidade, mas quem tem passaporte europeu, os salários são ainda melhores. Então, eu tenho, sei lá, os americanos, os europeus, né? E depois vem a gente, né? Nessa, nessa ordem. Ah, legal. O Brian perguntou, qual o salário médio na área de hospitalidade? Ele é compatível com o custo de vida? Sim. O salário médio na hospitalidade vai ser entre 2.500 a 3.000 dirhams. Alguns deles, eles dão acomodação com salário livre e o custo de vida é a partir de 2.500 dirhams por mês. Então, bate as contas. Bate, né? Por ser um país árabe, você acha que tem algum perigo ou restrição para mulheres? Você que está aí, né? Pode falar com propriedade. Exatamente. Esse era um receio que eu tinha antes de vir para cá. Então, eu, quando fui fazer a mala, por exemplo, deixei muitas roupas no Brasil, shorts, saia. Mas, quando a gente chega aqui, a gente faz o uau! Como tem gente de tudo que é jeito na rua e tive que comprar roupa. Quando eu voltei para o Brasil nas férias, trouxe minhas roupas para cá porque usa de tudo. A gente, a mulher, é muito bem respeitada aqui. Mulher, diferente dos outros destinos de árabe que tem a cultura fechada, Dubai é um lugar que eles respeitam muito as multiculturas que vivem aqui, né? Então, mulher aqui dirige, mulher trabalha, tem posições de poder, de hierarquia, né? Não há um lugar que prevalece numa empresa o homem, né? Não. Aqui tem mulheres, né? Nem na... Então, assim, é um lugar que a gente reete especificada, que a gente tem nosso espaço. É um lugar muito seguro. Aqui a gente anda na rua, ninguém mexe com a gente. Questões de crime também, ninguém vem abordar de bolsa, celular, nada. É um lugar que a gente sente muito bem. Que bom. E o visto de estudo permite dependentes? Não. O visto de estudante da IES, ele é individual. Ele não permite dependentes. E aí, por exemplo, falando sobre esse assunto, quando é família, eu sempre recomendo vir um da família primeiro, porque aí consegue um trabalho com o visto de trabalho, e aí depois que consegue um trabalho com o visto de trabalho, que consegue estender o visto para a família. Mas enquanto estudante, não estende. Beleza. E como que está a questão da pandemia em Dubai? Bom, gente, Dubai, no ano passado, em março, quando tudo começou, a pandemia no mundo, eles fecharam aqui também, e foi um tempo que os Emirados precisaram para se organizar com esse novo mundo, esse novo jeito de viver. Então, agora está tudo adaptado, e Dubai abriu um rápido destino aqui, abriu os aeroportos rápido depois de terem criado essas regras de segurança. Então, acredito que hoje Dubai não dá fechar mais, porque está tudo adaptado, e aqui todo mundo segue as regras. Então, aqui todo mundo usando máscara, todos os lugares, pontos turísticos, escritórios, tudo funcionando e tudo com as medidas de segurança. Então, tem número máximo de pessoas para entrar em cada estabelecimento, tem as marquinhas no chão para manter distanciamento, nas filas, nos supermercados. Então, está tudo adaptado. Em questão da vacinação, eles estão com campanhas de incentivo para os residentes tomarem a vacina o ponto antes, né? Então, boa parte da população aqui foi vacinada, eu já tomei as duas doses. Então, é um lugar modelo, né? Muito organizado, sempre sai na frente, e eles são muito rápidos, eles criam as regras muito rápidas, já divulga, e são muito, assim, tecnológicos, né? Tem aqui aplicativo para tudo, já recebe a ICBS com as confirmações, então, é fantástico como funcionam as coisas aqui. Então, em questões de pandemia, os números aqui, o que acontece diariamente no Brasil é o número de mortes que teve desde o começo da pandemia, desde março do ano passado, né? E o número de recuperados é muito grande, né? Eu vejo que os casos aqui é muito mais assintomáticos, né? Acho que por conta da população ser jovem, né? Então, são casos mais assintomáticos, não tem casos graves, como a gente vê no Brasil ou em outros lugares, como na Europa. Tá certo. O Vitor perguntou... Só complementando... Desculpa. Desculpa. E só complementando, Pathy, em relação ao trabalho, né? O que o Covid afetou... Em relação ao trabalho. Bom, o que afetou foi eventos como shows, né? Que tinha muitos shows internacionais, festivais de comida, festivais eletrônicos, feiras. Então, isso tem menos agora. Então, trabalhos que eram de dias, trabalhos curtos, né? Esse tem menos. Mas trabalhos com contratação, a gente tá com bastante. Porque Dubai tá aberto, né? Então, tá vindo muitos turistas pra Dubai. Muitas pessoas não querem deixar de viajar nas suas férias. Então, todo mundo vindo pra Dubai. No ano novo, a gente recebeu muita gente aqui pra assistir os fogos de artifícios no Burj Khalifa, né? Que é incrível os fogos. Então, a hospitalidade tá contratando, gente. Então, é pra atender os turistas, nos restaurantes, nos parques, nos hotéis. Então, está tendo contratações. Então, o cenário aqui é positivo. Tá certo. O Vitor perguntou se a escola auxilia pra achar um lugar pra morar. Essa escola tem parceria com duas acomodações, né? Como você mencionou. Mas pode falar um pouquinho de novo aí, talvez tenha escapado. Isso. A gente tem a parceria com as acomodações dos estudantes, que a gente inclui as duas primeiras semanas de acomodação no pacote. Depois, pra você buscar outros locais, eu vou te orientar, passar todos os passo a passo aqui pra você buscar depois lugares pra morar. No primeiro dia de aula, é um dia de introduction day. Então, a gente vai conversar no primeiro dia. Eu vou conhecer um pouquinho mais de você, saber quais são os objetivos de estudo, os objetivos de trabalho, pra ir poder guiando você aqui. Questões, a gente vai conversar no primeiro dia de aula sobre troca de dinheiro, casa de câmbio, cartão, o SIM card, que é o chifre que é celular, mercado, onde é melhor fazer compra, sobre acomodação, como buscar acomodação, os sites, os passo a passo. Então, eu vou apresentar isso tudinho no primeiro dia de aula. E se depois for surgindo dúvidas, né? Eu estou sempre à disposição na escola todos os dias pra auxiliar. Isso é uma mão na roda, né? Ter uma pessoa pra ajudar aí. Ó, Dai, o Roberto perguntou, concluindo o curso de seis meses, caso eu esteja trabalhando, é possível obter o visto de trabalho, né? Então, assim, esse visto de trabalho, ele tem uma duração máxima? O visto de trabalho, ele tem uma duração de dois anos, mas ele é renovável a cada dois anos. Então, se for de comum acordo a renovação, vai ser sempre renovado. Legal. O Roberto perguntou sobre o custo da acomodação. Roberto, a gente tem essas informações de valores com os consultores da Intercultural, né? Pode entrar em contato com a gente que a gente passa tudo bonitinho. Nos pacotes que a Dayana apresentou, já tem duas semanas de acomodação inclusas, mas se quiserem contratar mais, a parte também tem, que não é tão caro. Então, a gente passa tudo certinho, já conforme a necessidade da pessoa. A Tatiana perguntou, se eu fizer intercâmbio em Dubai, eu consigo guardar dinheiro? O que você acha, Tati? Bom, depende muito do perfil, né? Tem aqueles perfis de estudantes que querem aproveitar todas as atrações aqui, porque tem muita coisa legal para conhecer aqui, para aproveitar. A gente tem de tudo. Você vai na praia, tem um jantar nos ares, né? Que é uma... Você vai para uma mesa que vai subindo e você consegue ver toda a vista, o pôr do sol, o mar, a roda gigante que tem aqui, que eles construíram, que é a maior roda gigante do mundo. Então, tem tanta coisa, tanta atração para fazer aqui. Então, tem estudante que se diverte nesse período, né? E tem aquele perfil de estudante que guarda, né? Então, vai para os passeios mais econômicos, que às vezes é só caminhar pelos pontos turísticos e não gastar com entrada de parque, essas coisas. E esses estudantes conseguem guardar, sim. E, assim, vale ressaltar que são dois tipos áreas de trabalho, né? Os trabalhos da área da hospitalidade, que o estudante, ele vai conseguir se manter com o custo de vídeo, se ele for econômico, ele consegue guardar um dinheiro. E tem as áreas mais qualificadas, conforme a formação acadêmica, que aí os salários são bem remunerados. Aí, sim, vai dar para guardar uma boa, um bom dinheiro, sim. Então, tem esses dois lados, né? Eu tenho um estudante que ele veio para ficar aqui só três meses. O objetivo dele era ficar só três meses porque ele tem família no Brasil e ele não tinha outros planos, né? Então, ele não queria ficar aqui mais tempo. Mas adorou, né? Só não ficou aqui mesmo porque ele tem filho e tudo mais. e ele ficou esses três meses, ele trabalhou como garçom, ele trabalhou como personal trainer, que ele é personal trainer e ele ficou super feliz com o valor que ele guardou, né? Ele guardou 12 mil de urnas, né? Nesses três meses. Ele até fez um livro para falar da experiência dele aqui em Dubai. Então, para ele, adorou a experiência dele aqui em questão de inglês, ele melhorou muito o inglês dele, adorou a escola e teve-se essas oportunidades de emprego e conseguiu levar esse dinheiro para o Brasil. É, tudo depende do que a pessoa vai fazer, né? Outra perguntinha. Em relação à comunidade LGBT, como você acha que são vistos, né? Como que eles são vistos aí em Dubai? Bom, gente, tem muito aqui. Tem muita gente ver na rua, ver na praia, né? Então, Dubai é um lugar que na cultura árabe não pode, porém, é um lugar que eles respeitam muito as multiculturas que vivem aqui, né? Então, aqui tem de tudo. Só não pode quando é transformista, né? Quando no documento está como mulher e, não, ao contrário, né? Quando no documento está como homem e está como mulher, assim, não pode, mas... Transgênero, né? É. De outra forma, tem aqui casais héteros, casais homo, tem de tudo. Tá, certo. Tá chegando ao fim das perguntas, ó. Precisa fazer quarentena de 14 dias? E o pessoal usa aplicativo aqui de paquera, né? Também, desse clube, então tem tudo aqui. Bom, quarentena, gente, não precisa quarentena de 14 dias. Às vezes, vai precisar uma quarentena de um dia. Como que vai funcionar isso? Como que é os requisitos para vir para Dubai? Precisa fazer o teste do PCR até 72 horas antes do voo. Se for voo... E como é voo com parada na Alemanha, precisa ser de um PCR até 48 horas. E vem para cá, tem que ter um seguro também, né? E quando chegar aqui em Dubai, vai passar por um detector de temperatura. Se eles pedirem para repetir o teste do PCR no aeroporto, esse teste vai ser free, não vai ter custo. E aí o estudante recebe o resultado depois por SMS ou acessa o aplicativo e consegue ver o resultado. E ele não precisa ficar no aeroporto esperando o resultado. Ele já vai para a acomodação estudantil. Lá na acomodação estudantil, o tempo dele geralmente chega aqui à noite, né? Então, o tempo de dormir, descansar, já vai receber esse resultado. Então, normalmente, sai 24 horas, né? Então, a quarentena é só esse tempo de chegar ao resultado para aqueles que fizerem o teste no aeroporto aqui. Mas alguns não precisam fazer esse teste no aeroporto. Só quando passa no detector de temperatura. Ótimo. Outra pergunta do Cláudio. Existe a possibilidade de estrangeiro estando aí, se estiver estudando, ser vacinado? Já teve essa... Sim, a gente já teve... A gente já teve alguns estudantes que tomaram vacina aqui, mas não em Dubai. Dubai é só para quem é residente. Mas os outros Emirados, eles estavam oferecendo para quem tem só o passaporte, está como visitante no país, ou como estudante com o visto curto período, né? Só que é tentar... Não é agendado, né? Então, tem que tentar a sorte, né? Chegar numa clínica, se tiver disponibilidade, e aí toma, né? Nos outros Emirados. Mas em Dubai é só para quem é residente. A gente até pediu uma permissão especial para o órgão responsável, para ver se a gente pode levar os estudantes da IES para tomar vacina. A gente não recebeu ainda o retorno. A gente está aguardando. Legal. Última pergunta aqui, para a gente encerrar também, já estamos dando o horário. O Augusto perguntou, em dólar, quanto seriam os salários? Qual que é a conversão para dólar, né? Do DRAM. E isso, bom, gente, um dólar aqui em Dubai é 3,67 DRAMs. Então, por exemplo, o salário de 2,500, 3,000 DRAMs, vamos ver quanto que é 3,000 DRAMs. Dividido por 3,67 dá 817 dólares mensais. E geralmente eles dão acomodação, transporte e refeição, então ficaria um salário livre, né? Agora, se for trabalhar como bartender, o salário vai ser em torno de 5,000 DRAMs. Então, 5,000 DRAMs dividido por 3,67 dá 1.362 dólares mensais. É, eu acho que o mais, assim, coerente é a gente tentar traduzir para o real mesmo, né? Porque é bem similar, então a gente consegue fazer a conversão mais fácil. Mas é isso. Pessoal, o que ainda está aí, tem mais alguma questão, conseguimos abordar tudo. A Luísa tem mais uma coisa aqui. Não sei se você fala sobre isso, mas com essa opção de pacote de duas semanas, quanto que é o aconselhável de levar de dinheiro para o período inicial? Até se achar um emprego, né? Pacote de quantas semanas? Doze? Não, não. De duas semanas de acomodação. Então, assim, você compra, vou, ficou, 12 semanas, mas tem as duas semanas de acomodação inclusas. Tá. É, bom, pode trazer aquela média de 2,000, uma média, considerando 2,500 DRAMs mínimo para se manter aqui, em DRAMs vai dar 5, 7,5, 8,000 DRAMs por mês para se manter, por mês não, para os três meses para se manter aqui, né? Então, uma média aí de 2,500 dólares para os três primeiros meses, né? O que fica uma gordura, por mais que tenha duas semanas já inclusas, já fica uma gordura mais para passeios, né? Para ir para as atrações, comprar lembrancinhas, comprar eletrônico, né? Aqui, eletrônico é barato, né? Celular, computador, então já traz uma gordurinha a mais. Isso. Bruno perguntou sobre o valor do pacote. Bruno, a gente depende da quantidade de semanas que você vai querer estudar, né? Então, o que eu te sugiro é entrar em contato com uma das lojas intercultural que esteja mais perto de você. A gente tem lojas aí no Brasil todo, então, com a gente, a gente passa de acordo com o que você quer, né? Quanto tempo você quer ficar e quais outras opções você quer incluir no seu pacote de intercâmbio, que a gente passa tudo certinho, opções de pagamento e tal. Certo? Diana, muito obrigada, foi excelente, sempre muito bom conversar com vocês, escutar sobre Dubai, a gente fica todo mundo querendo ir, né? Se conhece o país. pessoal que também esteve aqui conosco, muito obrigada pela participação, estamos aí para ajudá-los a concluir os sonhos de vocês, se quiserem, por favor, entrem em contato conosco que estamos à disposição. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês e partiu Dubai, gente, partiu o planejamento do seu intercâmbio, espero recebê-los aqui em breve. Obrigada, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente, bom dia para todos.